Na verdade eu vou pedir que você escolha duas pessoas de sua confiança distinta uma da outra Mas saiba que a resposta pode não ser muito agradável Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton Estamos aí hoje para mais um bate-papo E neste vídeo eu quero convidar você a entender uma frase filosófica Conhece-te a ti mesmo Como você pode conhecer o seu arquétipo pessoal? Como você pode desvendar este mistério? Um dos primeiros pontos é uma das perguntas que você não sabe sobre você mesmo Para isso eu vou pedir que você tenha uma pessoa de sua confiança Que tenha uma capacidade de observação muito grande Pois afinal uma visão você não tem sobre você mesmo Que é a visão de outras pessoas Sim Você já parou para pensar o que as pessoas a sua volta acham a seu respeito? Na verdade eu vou pedir que você escolha duas pessoas de sua confiança distinta uma da outra Mas saiba que a resposta pode não ser muito agradável Em um estudo feito por uma universidade americana sobre a questão da auto-imagem Foi descoberto que a maioria das pessoas tinha uma visão errada sobre si mesmas Daí uma das dificuldades de se encontrar o seu próprio arquétipo Pois se você não tem conhecimento de onde você está e como você é Como você vai melhorar a si mesmo? Como você vai mudar a sua própria faceta como pessoa? Daí você precisa muito da visão de outra pessoa que chegue até você E diga exatamente o que ela vê Hoje você poderia até antes de fazer esse exercício Anotar num papel e dobrar e guardar a imagem Você vai lá na frente do espelho e olha a imagem que você tem de si mesmo Nesse mesmo estudo foi verificado que as pessoas tinham uma imagem Uma auto-imagem muito diferente da qual as pessoas estavam vendo E uma coisa que foi descoberta é que você tem muito mais sombras em você Muito mais aspectos sinistros do que você imagina Neste mesmo estudo foi feito um complemento que estudava as pessoas psicopatas E neste estudo estudaram o cérebro dessas pessoas E a observação que as pessoas tinham dessas pessoas que eram psicopatas E por incrível que pareça O psicopata ele não via a si mesmo como tal Porém as pessoas que avaliaram As pessoas que tinham uma condição de fazer uma auto-observação maior Tiveram essa capacidade de observar Analisar e descrever aspectos sinistros nessas pessoas Peguei pesado, deu um exemplo muito difícil Não é isso o que eu quero exatamente O que eu quero dizer para vocês é que Esta noção de auto-imagem tem que estar Vamos dizer assim, você tem que estar seguente dessa auto-imagem Pois na verdade aquilo que você parece É aquilo que você tem em sua volta Em seus resultados pessoais Ou seja, há pessoas que não entendem Porque não tem tantos amigos, por exemplo Há pessoas que não entendem Porque ela não é compreendida muitas vezes em sua comunicação É porque de fato ela faz uma auto-imagem errônea sobre si mesma E algumas pessoas possuem o auto-estima baixo Sem necessariamente precisar ter um auto-estima baixo Por exemplo, nós pegamos pessoas comunicativas Mas que longe de serem pessoas feias Em vários aspectos Elas se acham Elas têm essa auto-imagem errada sobre si mesmo Da mesma forma que temos uma visão positiva sobre nós mesmos Com uma lente de aumento É como se nós fôssemos maiores do que realmente somos Há pessoas também que se veem de maneira mais baixa Como de fato não são Mas descobrir o próprio arquétipo passa por esse critério Não adianta você achar que você não precisa entender Qual é o seu ponto de partida Pois Para colocar um animal em sua vida Um arquétipo Na verdade Aquilo traz toda uma ideia De talentos E queixandos Que aquele animal tem Queixandos é Hábitos e comportamentos iguais e inerentes aos arquétipos Então quando eu dizer queixando Você sabe que é Uma visão Igual A A dos arquétipos que você está utilizando Por exemplo Um hiperfoco Uma visão objetiva Das aves de rapina Um comportamento silencioso Uma maneira de caminhar Calma Mente Elegante Como a dos felinos Isso são queixandos São habilidades que esses animais têm E que você incorpora eles em sua vida Se eu for fazer uma análise Uma avaliação De uma pessoa Além de olhar o rosto da pessoa Eu também Observo o comportamento dela A maneira com que ela senta Com que ela se movimenta É muito fácil, por exemplo Ver uma pessoa Que é do arquétipo beija-flor Ela quer estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Essa pessoa na cozinha Muitas vezes Ela pode quebrar muitas coisas Porque ela Ela se movimenta muito rápido Geralmente é uma pessoa Muito Que tem muitos acidentes Quebra copos Pratos Derruba panela Ela faz muito barulho Como qualquer beija-flor As asas fazem muito barulho E experimenta várias coisas Ao mesmo tempo Que é sempre encontrar o lado doce Da vida Então se você vê uma pessoa Se comportando desta maneira As vezes ela vai dizer assim Para você Ah Carlos Eu sou uma coruja Eu tenho um comportamento de coruja Eu penso como uma coruja E as vezes você Observando ela Você vê que ela é o arquétipo Do beija-flor Daí ela começa a experimentar Um outro arquétipo E muitas vezes É claro A maioria de nós Fracassamos ao utilizar Os arquétipos É muito normal Por quê? Porque não entendemos Que devemos imitar os queixandos Imitar as mesmas habilidades E qualidades do animal No começo você apenas imita Mas depois Você absorve aquilo E aquilo passa a fazer parte Do seu comportamento Se você treinar bastante Passado um ano depois A outra pessoa que vinha E te olhava como um beija-flor Vai Ver que seu comportamento mudou Que você está diferente Então Daí Você ter a coragem De pedir para alguém Olhar para você E olha gente Vocês vão precisar De muita coragem Para fazer este exercício Sim Muita coragem Não é fácil Deixar alguém Falar O que pensa A seu respeito Em sua cara Às vezes nós achamos ruim Que alguém fale pelas costas Que pessoa tem um comportamento Que pessoa é isso Que pessoa é aquilo Mas esquecemos de pegar Naqueles momentos Aproveitar algumas críticas Para avaliar Se algumas delas São reais Ou não A nosso respeito É claro que se não for Algo real Por isso que eu falei Que uma pessoa de confiança Não tem interesse Em Avaliar você Então Por não ter interesse Ela tem justamente A condição E a capacidade De ser Sincera Com você E de Falar exatamente Aquilo que Ela vê Daí você tira ainda Uma prova Com a outra pessoa Você conversa Com a outra pessoa De sua confiança E pergunta novamente O que você vê Enquanto eu converso Com você De repente Ela pode olhar assim E dizer Ah, eu vejo que você tem Um aspecto calmo Tranquilo Um olhar atencioso Um olhar Focado E uma coisa Ou outra Porém Eu vejo que você É uma pessoa Um pouco Nervosa Sensível Demais Não sabe ouvir As pessoas Você fala muito Então Às vezes a pessoa Vai dando Uns insights Para você Que você vai falando Poxa Estou vendo Que eu preciso Corrigir uma coisa Ou outra Em minha vida Então Eu vou Preciso mudar Esses aspectos Então Eu vou dar Uma melhorada Nesse tipo De comportamento Que eu Que eu faço E daí também Se a pessoa Não falar Em nenhum momento Que algum Movimento seu Algum comportamento Seu Tem a ver Com o seu Arquétipo É porque Você não Vive este Arquétipo Ainda E que ainda Você tem um trabalho A fazer Um trabalho De treinamento A estar desenvolvendo Em você Mas O primeiro passo Dessa conversa É esse Se você Para descobrir Para descobrir O seu Arquétipo Você precisa Fazer essa Auto-observação Deixar alguém Fazer essa Auto-observação Sobre sua Pessoa Então eu convido Você a fazer Este exercício Nesta semana Encontrar uma Pessoa ou outra E Deixar ela Falar algo A seu respeito E aí você Vai ter uma Noção De como E qual é O seu Arquétipo Real Daí a gente No próximo vídeo Vai estar entrando Em alguns aspectos Que você De autoconhecimento Que vai ajudar Você A estar Vendo e sentindo Que caminho Você deve Tomar Com respeito A este Arquétipo Que você Que você tem E que você vive Ok? Um abraço aqui do Carlos Vou terminando por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Uma boa semana Para vocês Namastê Um abração